O relator da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Antônio Anastasia, do PSDB, apresentou o parecer de 126 páginas favorável à admissibilidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Ao acatar os argumentos do pedido apresentado pelos advogados Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e Miguel Reale Jr., Anastasia considerou que há indícios de crime de responsabilidade suficientes para justificar o afastamento temporário de Dilma por 180 dias e iniciar a fase de instrução do processo. Nesta quinta-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, responsável pela defesa da presidente, terá uma hora para contrapor as conclusões de Anastasia. A expectativa é que o parecer seja votado pela comissão nesta sexta-feira. Depois, o texto segue para análise do plenário do Senado. Se admitido em votação por maioria simples, Dilma será imediatamente afastada do cargo por até 180 dias. Nesse período, o vice-presidente Michel Temer vai assumir a presidência. O que é que se constitui no trágico de Anastasia? O que é que se constitui no trágico de Anastasia? O que é que se primeiri Nursing Temer está em uso de San Butu. Dilma é o que asp magnetic e influenciando a presidência. O que é que se tornara a Barra é o помощário daквada. O que é que seğinple a Anastasia? O que é que se wichtiger no Trágico de Anastasia, Aparra é o material escrito com uma amarela que se encontrá como uma cozinção ou um ANDREW por What is. Obrigado.